Música E aí galera que nos acompanha aí da revista Off Car Nosso pessoal que está seguindo acompanhando na internet Acompanhando os exemplares da revista Hoje nós estamos aqui com uma grande pessoa Que é o Xuxa Esse cara aí, esse profissional do esporte do Willing Que tem a sua vida para contar, compartilhar com a gente sobre o Willing E nós vamos aprender aqui um pouco mais com essa grande pessoa Esse grande cara que está aqui do nosso lado Xuxa, cara, obrigado por nos receber aqui Obrigado mesmo por receber a gente aqui nos seus estabelecimentos Na sua loja aqui Gostaria de conversar com você Que você me contasse um pouco como começou o Xuxa com o Willing, cara Como foi? Primeiramente, quero agradecer o portanto caralho que vocês estão andando Tamo junto Agradeço quem vai ver o Xuxa também Sim Sou muito dedicado Faço o máximo possível para ser o mais profissional possível Porque é um esporte que dedica muito de treino Concentração e talvez falem uma pitadinha de loucura Porque o que mais faz é um, assim, tem um risco, mas nem tanto Então, mas assim, essa questão de, essa pitadinha de loucura é sempre uma coisa consciente Vocês estão sempre preparados Como é essa preparação de vocês hoje para ir e não se machucar? O pessoal pensa que é só bagunça, nossa, que cara, ele vai só machucar? Não, como é? Pelo contrário Pelo contrário Depois quando você gosta do esporte e reconhece que ele tem um certo risco A gente aprende a profissionalizar, usar equipamento, treinando o local adequado, com segurança, com autorização primeiramente de prefeitura, se for o caso ...más de um recifo fechado, se for o caso é um robo com autorização particular Sim E...também...do lado, assim, que vê a gente como rebelde fazendo essas proezas, igual a alguns dizem Sim Não é uma proeza, é um sonho que todo mundo quer chegar lá na frente ao manhã Sim A gente gosta demais do esporte, dedica demais Treina até de quarto de chuva para a gente aprender a andar no seco e no andar. Semanalmente o treino de recente. Semanalmente. Infelizmente não tem como treinar todo dia da semana, mas treino uma vez. Queria treinar mais, três vezes por semana, treino só uma vez. Bacana, Xuxa, mas e aí, como foi a luta do Xuxa? A história do passado, como que começou? Foi uma brincadeira de molecagem? Ou você já almejava esses planos para um profissional? Como foi esse processo? Sempre foi. Eu espelhava com os outros que vieram empinando na rua, fazendo coisas erradas no meio do trânsito. Recomendo que não deve fazer isso no trânsito. Sempre comecei a se fechar, ressaltando de novo. E o começo da carreira foi tudo espelhando. E depois tive a oportunidade de comprar e viver agora. Então, comecei como rebeldia também, fazendo na rua. Não faço mais. E sempre quero profissionalizar cada dia que passa, cada minuto que eu estou acima de uma moto. Dedico bastante. Sonho em crescer, ser uma equipe bem conceituada. Treino no país. Reconhecido nacionalmente. Se Deus quiser, eu pretendo iria chegar a esse ponto. E hoje a dificuldade do Willing? O Willing hoje encontra essa dificuldade de abrir caminhos? Como é? O caminho mais difícil do Willing é as empresas tentarem apoiar também o esporte. Divulgando marcas e produtos, que é o nosso objetivo. Além de nós atualizar as manobras. São manobras ilusitadas. Algumas pessoas ficam perfeitas. Perfeita atenção. Perfeita atenção. Acha que nunca iria vir. E isso fazendo com a, como é assim, exemplo. A motocicleta tem duas rodas, mas as vezes ela utilizamos só uma. Mas isso foi com muita dedicação de muito tempo. E as empresas que faltam mais e facilito. Para que a gente tenha uma estrutura melhor, nós precisamos do apoio das empresas. Agradeço quem me apoia, quem me gosta da minha pessoa, gosta do meu esporte. E me ajuda. Independente se vai divulgar a parte dele ou não. Ele quer me ajudar. Isso eu agradeço a pessoa que me apoia. É sim. Galera, vai um agradecimento para o pessoal que está sempre apoiando e patrocinando. E aqueles que tem interesse. É só que está procurando aqui o Xuxa apoiar mais uma vez esse esporte que é muito bonito na cidade. Muito bonito na região. Xuxa, me fala um pouco assim, onde o INE já te levou, cara? Onde o INE já conseguiu te levar? O que você agradece ao INE? Eu agradeço muito ao INE, que foi um esporte que eu aprendi com muita dedicação. E quero crescer mais cada dia que passa nesse Brasil afora. Pretendo, sonho e dedico para isso acontecer. Tomara a Deus que vamos conseguir. Ele que é, cara. Ele que é. Me fala assim, viagens. Onde já foi o Xuxa hoje comigo? Fazendo apresentações e manobras inusitais. Nós já fomos em Franca. Dentro da nossa cidade, algumas oportunidades que tivemos dentro do ciclismo. Hoje precisamos de mais divulgação dentro da nossa cidade, que parece que é insumos apagados aqui dentro. É pouca. São poucas. Franca. São José do Rio Pardo. São João da Boa Vista. Formiga. Alterosa. Uma cidade que já sempre foi prestigiada. Prestigiada. E sempre contrata a gente quando tem alguma coisa. Ficou bacana, cara. O pessoal da região está buscando e valorizando esse trabalho de vocês. Xuxa, mas teve alguma certa dificuldade para chegar até onde chegou? Sofreu algum preconceito do esporte? Que muita gente às vezes ainda critica, acha que é apenas a ruaça. Ah, que cara para estar fazendo aquilo ali, ele já bagunçou muito. Como foi? Teve essa certa dificuldade? Teve. Teve uma certa dificuldade devido até eles entenderem que isso é um esporte. Foi uma dificuldade, sim, de reconhecimento deles entenderem que nós precisamos de um espaço para treinar e não para fazer bagunça. Portanto, hoje, graças a Deus, tem um local de treinar que foi... Quem me acordeu ao onde eu treino hoje, me acordeu de braços abertos, nunca pôs obstáculo nenhum. Sempre ele quis saber qual que é o esporte que ele não entendia. Depois que essa pessoa viu o que é o esporte, ele deixou claramente para nós que aonde nós treinamos hoje, praticamente assim, eu brinco, mas praticamente o local é meu. De tanta confiança de quem me autorizou, sendo seguro que eles estão me fazendo dentro do recinto dele. Bacana. É, assim, eu gosto de falar do que o Will, assim, de uma profissão loucura. Profissão porque ele é profissional mesmo e loucura pelas manobras arriscadas, com tudo risco. E fala aí, nessa profissão loucura de vocês, alguma fratura já? Como que está hoje o corpo do Xuxa aí, pronto para enfrentar mais? Graças a Deus, fratura foi só uma, só uma ruxação no dedo. É, graças a Deus. Mas, marcas de cicatrizes teve bastante. É impressionante como, como se diz, como a gente era amador, mas não utilizava equipamento. Como era brincadeira. Hoje não. Hoje é profissionalista mesmo. Então, eu uso equipamento de joelheiro, de veleiro, capacete, protetor de pescoço, colete cervical, bote com segurança. Então, a gente minimiza muito, se caso tenha queda de treino, vai ser só, como se diz, uma escoriação no equipamento de segurança. Nós, graças a Deus, o cansei de conhecer a nossa cidadã. Então, é seguro dos pés da cabeça, então. Graças a Deus. É isso aí. E com Deus em primeiro lugar, dando toda a proteção. Sim. Galera. É isso aí. Nós acabamos de conversar aqui com o Xuxa. Esse cara que é um... É, pra mim foi, eu gostaria de dizer assim, fazer uma declaração em particular. Um cara que foi um prazer realmente conhecer. Esse profissional do esporte, o Lille. O pessoal que pretende iniciar no Lille aí, ó. Se espelhem nesse cara. Esse cara que tá lutando aí na cidade de paz. Que vem batalhando pelo Lille. Vem crescendo no esporte cada vez mais. Eu não tenho dúvida, cara. Que você vai longe, muito longe no esporte. Você vai voar, vai levar o nome do estado de paz. Vai levar o nome do esporte pra toda a região aí. Brasil, afora. E você continua esse cara bacana que eu conheci. Você continua aí, é... Nessa luta, nessa... Guerreiro como você tem sido aí. E você vai brilhar, cara. Vai brilhar, vai fazer o maior sucesso. Desejo sucesso pra você. Queria te entregar aqui... Agradecimento. Os adesivinhos. O Xuxi ainda pediu pra gente nos adesivos pequenos pra pôr na moto. E a gente tá providenciando. Estamos providenciando. Pode deixar. Eu queria também te entregar aí um troféu de participação da revista, cara. Que toda a panha que você precisar aí, a revista vai estar junto contigo. E se nós puderem ajudar, nós vamos mandar caminhar juntos nessa luta aí. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço, Nascar. Obrigado. Obrigado a você. Até mais.